Oi gente, oi os meninos, oi os meninos, cês tá bom, cês tá bom Olha gente, agora eu vou aproveitar o domingão, né filho? Gravar mais uma receitinha aqui, bem fácil De noite já De noite já, uma receitinha bem fácil e rápida pra vocês É um mousse de maracujá, delícia, de delícia, de delícia Chega a ser esplanderoso e gostoso O que é esplanderoso? É acima de gostoso dos gostosos Então vamos lá? Ó, vou usar os maracujá Então deve ser bom mesmo Deixa, fica assim, um trem não precisa explicar Ó, esse maracujá eu ganhei do meu vizinho, olha que maracujá lindo Meu amigo Francisco aqui, meu vizinho, do quintal dele, orgânico Olha, já comecei a abrir aqui Olha que delícia, ó Olha a cor desse maracujá, ó Olha Eu vou usar o que? Olha o cheiro, né filho? Hum, olha gente Que lindo Aí o que eu vou fazer? Eu vou precisar Eu vou usar uma xícara de leite em pó, pode ser lindo Um creme de leite Preciso aproximar tanto Um creme de leite E uma lata de leite condensado Então, ó, eu vou dar uma paradinha Que eu vou tirar aqui Uma xícara desse leite, dessa polpa de... Do suco natural do maracujá Então eu vou usar o leite em pó Vou pôr o... Vou pôr esses três ingredientes Já separo o suco purinho do maracujá E eu já mostro pra vocês, tá? O suco, vou acrescentar aqui e bater Como eu tiro o todo o suquinho da sementinha do maracujá, ó Eu já peguei dois, olha o tanto que já deu, ó Olha que cor, gente Pelo amor de Deus Aí, ó Esse aqui é um suquinho natural Suco natural Puríssimo Olha a cor desse suco Olha Laranjinha Aqui tem dois sucos de maracujá Tem dois de maracujá Você pega uma peneirinha dessa, ó E esfrega assim, ó Colher Toda a polpa Todo o suco Fica aqui na... Sai todo, ó Pronto Aí você vira aqui Aí eu vou pegar mais de maracujá E fazer a mesma coisa Olha a cor, gente Que delícia Aqui, ó Aqui tá meu maracujá concentrado Você viu? Você fazendo dessa forma Não tem perigo de vocês coisar a semente E sair com o trem amargo junto E não precisa nem... Ah, chega tá peneirando, não Tá muito cheio, não Porque esse aqui, olha Chega tá grosso É concentrado É puríssimo Orgânico Então ele é bem... Né? Se for aquele que compra no mercado Pode até terminar de encher Porque ele não é tão forte que nesse aqui Mas aqui não precisa nem... Tá cheio Tá cheio, ó Mas tá faltando um meio dedinho Entendeu? Aí não precisa ser muito cheio A super orgânico, não Porque ele é bem concentrado Agora olha que delícia Olha a cor, gente Diz Pelo amor de Deus Que riqueza Agora só bater Minha tampa do liquidificador Subverteu É... Eu vou pegar uma tampa aqui pra bater Olha Bateu 5 minutos Ele já fica até meio quente O liquidificador E bem firminho Olha como fica, ó Tá vendo? Vou virar agora aqui na tigelinha Fica bem firminho, ó Fica parecendo um creme Olha gente, que delícia de delícia Isso fica parecendo um sorvete Olha, fica durinho Porque na verdade Leite em pó dá esse efeito Em vez de usar gelatina sem sabor Eu uso leite em pó Porque tem sabor Ainda por cima Dá mais sabor O meu negócio é sabor Agora o que eu vou fazer? Jogar umas sementinhas em cima Só pra... Minha mão tá limpíssima Vou jogar umas sementinhas Só pra dar um charminho Eu não gosto muito, não Quero só a sementinha Pra ficar lindíssimo Aí vai pra geladeira Então vocês viram Bateu 5 minutos Se quiser bastante É só aumentar a receita Aqui, gente Que nem eu falei A xícara não precisa ser cheia Se for orgânico Esse forte, puro Esse sabor bem concentrado Não precisa nem ser cheia Pode até ser um pouquinho menos Se quiser do que eu pus Quem gosta bastante do gosto Assim, do sabor Eu acho que tem que ter o sabor Do maracujá Senão não é muito do maracujá, né? E se for do outro O outro é mais fraquinho o sabor Mas esse é bem concentrado Então, ó Bora pra geladeira Depois vocês vão ver Que textura é essa, galera? Tcharam! Tá aqui meu almoço de maracujá Ela é delícia de delícia Vamos ver agora, gente Como é que tá geladinho Olha só Já cocei a colher aqui, ó Ele fica durinho, gente Olha isso Olha Olha só o sorvetinho Ó, ó Bem do firmão, sabe? Fica parecendo um... Um sorvete Um sorvete Olha que delícia Olha a consistência É bem firme mesmo, ó Ó Eu não sei que trem é esse Agora vamos Deixa eu poivar Minha filha tá aqui pulando, querendo Né, filha? Uhum Mostra aqui, filha Olha a textura, ó Gente, não repara nas minhas unhas Que tão tudo preta de... Nódia de flor Tô tentando tirar Quem trabalha com flores é assim Não é fácil Solta uma nódia Olha Olha que delícia Ele é bem firme Por causa do leite em pó, gente Ó Agora vou o quê? Poivar Ai, a boca cheia de chão d'água Hum Hum Ah, que delícia Nossa, senhora Hum Prova isso Vem, dá pra ver Poivar Gente, parece um... Não sei explicar, não Deixa eu cair o prato desse jeito Hum Muito gostoso Rapaz do céu Ó Deixa eu mostrar aqui Tcharam Meu vizinho agora não Ele deu outro sátio pra fechar, ó Olha aqui, Cadim Mostra aí Outro sátio pra fechar A outra tá até pulando aqui Que eu ganhei Olha Ele fica bem firminho Hum Delícia de delícia Tome, filho Tome Finalizar o vídeo Depois não é como mais É isso aí Fica todos com Deus Compartilhe, dê um like Se inscreva no canal E vamos que vamos Tchau 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 Tchau